O que é isso? Esconde-me aqui. Deixa eu ir. Caralho! 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 Vai! 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 Caralho! 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 Tudo aí! Cadê o dinheiro? Caralho! 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 Baixa a arma, cara! Esse é o dono da casa! Esse é o dono da casa! Caralho! Não! Calma, gente! Sai daí! Caralho! Armando! Caralho! Calma! 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 Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vai pra trás. Calma, calma. Calma, calma, calma. Não, mano. Bom, eu mando o dinheiro pra vocês. Eu quero que você dê o dinheiro vivo. Não tem dinheiro vivo, irmão. Não dá chave do carro. Peraí, pô! Caralho! Dá a chave do carro. Calma, calma. E a BMW lá é de quem, amor? O carro é do Vinícius. E a BMW, quer ninguém falar? É meu, é meu. Dá a chave! Dá a chave da dele! Dá a chave, amiga! Calma, Bruna. A chave não tá comigo, calma. A chave, deixa eu ver. Não tá aqui, gente. Juro, juro, tá na casa. Amiga, tá a chave. Pode me revistar. Tá lá em cima. Tá na casa, gente. Não tá aqui. Calma, calma. Eu vou lá buscar, vou buscar. Eu vou buscar, vou buscar. Calma. Cadê o carro? Meu carro não, irmão. Tá louco, meu carro? Ô, 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 ô. Calma, a gente pode conversar, eu não problema. Abaixa a pistola. Abaixa a pistola. Eu vou pegar o carro do Playboyzinho. Se alguém mexer, você mata todo mundo, cara. Não, não atira, por favor. Gente, faz o que eles estão pedindo, por favor. Calma, calma. Não tem a sensação. Tem coisinha que você... Vou atirar aqui. Ah, viado, é o bichinho, velho. Ah, vai se fuder entre vocês. Basta essa porra aí. É o bichinho, isso aí. É o bichinho, velho, velho, velho. Vai, caralho. Vai, caralho. É o bichinho. Solta ele, solta ele. Calma, viado. Olha ele aqui, ó. Vai se fuder, gente. Vai, bichinho. Vai no fundo, caralho. Vai no fundo, caralho. Caralho, você acha que você é foda, viado? Tá tirando. Não, Vitinho, para aí, para aí. Para aí. 400 mil do moleque que você vem fazer... É 400k, caralho. Ah, 400k o caralho, mano. Dá essa porra aqui. Tá louca colocando arma pros outros, moleque. Você tá ficando louco? É brincadeira de brincadeira, Vitinho. É brincadeira de arma. É o seguinte, para de empurrar, pera aí. Você gosta de brincar? Você gosta de brincar? Uma trollagenzinha. Uma trollagenzinha. Você apontou a arma pra nossa cara. É de mentira, é de brinquedo, rapaz. Nossa arma, tudo cheio de fita isolante ainda, Vitinho. Meu Deus do céu, essa arma remendada, Vitinho. Ô, viado, faz uma coisa dessa não, tio. Olha o jeito que eu tô. Você não é maluco da festa lá do Maduro? Essa cara tá risada ainda, mano. Quem que é os caras que estavam com você? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha esses caras aqui, ó. Viado, sabe como eu reconheci? A hora que você foi aqui correndo, andando pra casa, você pegou e falou, o carro, não sei o que, eu reconheci pela sua voz. Uma que você é um trouxa. Mano, Vitinho, isso aí não existe fazer, viado. Essas armas, chega uma polícia e vê você rendendo nóis daquele jeito, que porra é essa, tio? É o seguinte, viado, poucas ideias pra você, eu não vou falar nada pra você, tá ligado? Só que é o seguinte, esse bagulho não vai ficar assim. Você veio lá de Curitiba, você nem tava com a gente. Hoje não, ontem, sei lá que dia, já chegam fazendo merda, irmão? É pra brincar, mano. Que brincar, viado? Que brincar, viado? Que brincar, sei lá, mano. Cala a boca pra mim, que eu mato o Zic também, caralho. Vida, mano. Ó, vocês fizeram eu buscar a chave lá em cima. Porra nenhuma, não. Vocês fizeram eu buscar a chave e correr aqui, segurar a minha roupa. Vocês não tem pena de mim, não? Vocês apontaram a arma no caô. É o seguinte, rapaziada, se vocês quiserem continuar a festa, vocês continuam que eu vou pro quarto, fechou? Não, calma, Vini, Vini, Vini. Não é, calma, pessoal, calma. Calma, pessoal, calma. Calma, gente, calma, deixa eu conversar com ele, calma, calma. Foi uma brincadeira, eles são seus amigos, calma. Amigo, mas você tem noção do cara armado? Eu tenho noção. Olha que jeito que eu tô, olha aqui, eu não tô brincando, eu tô tremendo. O cara apontou a arma pra nossa cara, não tem o que fazer. Mas foi uma brincadeira, eles são seus amigos, calma. A gente pode gerir isso da melhor forma possível. Que brincadeira é essa? Tá doido, mano. Ah, viado, só que alguém daqui de dentro teve um plano, porque a chave do portão tava com... Quem que teve a ideia? Porque vocês que estavam aqui fazendo, quem que teve a ideia? O portão deixou aberto, o portão ficou aberto. Mas alguém ajudou ele, ele não ia fazer isso aqui sozinho. Eu vou descobrir quem for. E quem for, eu vou expulsar da casa. Com certeza. E não é só quem ajudou não, tá? Já sei, viado. O Vitinho, eu não quero aqui a partir de amanhã. Não, apontando o ar pra... A partir de amanhã, a partir de hoje já. Com o Vitinho apontando o ar pra cara de todo mundo, viado. Foi você que teve a ideia? Claro que não. Quem teve essa ideia? Já sei, já sei. Vai ser expulso da... Eu já fiz isso aquela vez lá no João Caetano, só que eu peguei, chegou um ponto que eu falei, é brincadeira. Agora ele ia catar o meu carro, ia vazar com o meu carro e aí... Não, eu ia mandar... Não, eu ia mandar... Não, eu ia mandar... Não, eu ia mandar... Na moral, vaza daqui que eu não quero papo com você não. Você é irmão dele ou... Zé Cumberto? É. Já dá licença também. Não, o que é isso, gente? Que tipo de brincadeira é essa? Você tá louco? Mano, chega ali e conversa com ele, véi. Conversar o quê? Não tem papo não, viado. Conversar com o quê, tio? Não tem papo não. Eu vou pegar o Mario apontar na tua cabeça e ficar ameaçando isso aí. Apontaram também na minha cabeça? Então... Eu não estou me envenenando. Se você quiser ir lá, pode continuar a festa, pode ficar de boa. Aproveita. Não, vai lá, véi. A festa é para você, Vini. Só que eu vou entrar no meu quarto, vou ficar lá de boa e para mim já deu isso aqui. Calma. Não, eu não quero nada não. Vai lá, mano. Vai lá, mano. velho. Mano, eu... Eu sei lá, véi. Eu estou desapontado com meus amigos. Eu sei que eu gosto de brincar. O que foi, Eder? Nego, eu não entendo os seus focos e tal, mas eu não sei. O que dá pra pensar nisso nessa hora, mano? Porque era pra ser uma festa. Tipo assim, tem muita menina lá que nem sabe como que a gente vive, que a gente grava vídeo, não sei o que. Por mais que ele for fazer uma brincadeira, mano, tem mil pessoas lá que ficou apavorada. A menina lá tá até pálida, tá ligado? Todo mundo desesperado. Pô, chegasse num ponto ali que falasse que era tudo uma brincadeira, mano. Sim. Agora não, deixou o negócio se levando, foi pegar meu carro. Mano, se eu não falo aqui, tipo assim, se eu não reconhecesse que era a voz do Vitinho, até na onde que ia chegar isso, mano? Eu nem percebi que era a voz dele no desespero, mas eu acho que a gente vai ter que tomar uma atitude meio drástica, eu acho. Pois é, Eder. Não é o que eu queria fazer não, irmão. Ainda mais na comemoração dos meus 400 mil inscritos, né? Ainda mais nessa. Porque o Vitinho tinha falado pra mim que não ia conseguir vir, e a gente fez um grupo, mas ele falou assim, nego, eu não vou conseguir ir. E aí, tipo, deu tudo isso. Mas tá bom. Alguma punição ele vai ter. Quer que eu chamo o cara aqui? Qual, eu ainda não sei. Mas vai lá e reúne todo mundo na sala que eu quero conversar com todo mundo, fazendo favor. Deixa eu descobrir, e a hora que eu descobrir, quem teve a ideia, eu vou tocar daqui. Vai sair daqui igual cachorro, porque eu não sei apontando arma pra cara de ninguém assim, não. Brincadeira, tem limite aqui. E aqui nessa casa agora vai ter regra. Não é assim, não. Por mais que você seja um pouquinho exagerado, né? Dessa vez você tá certo. E outra, eu quero saber da verdade agora, mano. Eu sei que o Vitinho sozinho, ele não daria conta de fazer isso. E tinha uma câmera lá posicionada lá, que já me contaram. Foi o que eu sei. O Vitinho me ligou, pediu pra me posicionar a câmera e falou que ia fazer uma surpresa pro Vini. Não sabia que ia ser assim. Eu vi ele gravando, eu vi ele gravando no final, mano. Fui lá pra render o moleque falando que ele tava errado. Eu deveria saber que eu era pra ele. Mas eu acho que é legal botar arma pra cara do jogo, cara. Eu sei, Tchê, eu não sabia que ia ter arma. Não, eu não sabia que ia ter arma, você tava de complô com os caras. E eu só coloquei a câmera que ele me deu. Você vai sair junto com eles, é isso que vai. Não é assim, não. Você vai deixar ele falar assim comigo? Tem mais alguém, Pedrinho? Não tem nada pra me falar. É tudo ok. Não, você, cara. Você vai levar o seu, eu tô falando sério. Tem mais alguém? Você não aponta arma pra cara de ninguém, mas aqui não. Eu não quero esse tipo de brincadeira sem graça aqui não. Porque chega a polícia lá, é eu e o Vinicius daqui, os responsáveis. Você ia fazer o que lá, chegar essa polícia? Eu sou maior de idade e eu responderia pelos... Vai apontar arma na cara de outro, então. Tchim, você acha que chegou a polícia e veio você enquadrando todo mundo armado, você acha que vai dar tempo de você explicar que você grava vídeo? Você é melhor, você é maior, você é o quê? Você ia pra casa do chapeiro. Ninguém tá no risco não, cara. Pelo amor de Deus. Gravando vídeozinho. Ah, tirando, né, Vinicius? Gravando vídeo de coisa assim. E ô, rapaziada, tudo bem que a gente vive de conteúdo, a gente grava, nosso dia a dia, tudo que a gente faz, mas enfim, esse bagulho, tipo, tem que ter limite, mano. Essas brincadeiras, tipo assim, Vinicius, eu... Eu curto, Vinicius, você sabe que eu zoio pra caralho, eu gosto de trolar, eu gosto de zoar. Só que, pô, chegou num ponto lá, mano, que já deveria ter falado que era uma brincadeira. Pô, se eu não reconheço tua voz lá, sei lá, se esse é que é o meu caso, acontece alguma coisa lá fora, a menina lá tá pálida, olha lá, pararam até o som lá, imagina a cara de todo mundo agora. Não, você acabou com a festa, cara. Você gostou de ter acabado com a festa? Esse era o intuito? Não, não era minha intenção, não era minha intenção, não era minha intenção, mas você conseguiu bem. 400 mil do seu amigo viado, 400 mil do seu amigo viado. E, ô, Tavini, tem um detalhe, era só o Pedrinho que tava de cúmplice. Certeza? É, eu tava vindo, quem que tava, quem que sabia do que ele? Mas eu sei, nem eu sabia do que ele tava de cúmplice. É esse pilantrinho aqui, né? Mas por que ele tava de cúmplice, quem chamou ele aqui? Não, ele é... Ele tava, ele tava capuzado, cara, ele tava de balaclava. Ele é capanga doitinho. Antes de tudo isso acontecer. Vê, o Vitinho me ligou, ele pediu só na câmera que eu vou fazer uma surpresa pro Vini, ia ser uma trollagem, eu não sabia. Ah, fala surpresa? Eu só pedi, eu não falei pra ele que eu ia fazer um assalto. Eu falei que eu ia fazer uma surpresa, só pôs na câmera e acabou, a culpa é minha, não é do filho. Ele tinha um assalto, tá bom, ele não tinha gravado, você sabe, eu tinha em choque, você nem sabia o que eu tava fazendo. Assalto é surpresa, cara? Meu, mas... Assalto é surpresa? Eu vou assaltar a mão no meio da tua fuça, aí você vai ver o que é um assalto. Que isso, cara? É normal o tipo de brincadeira aqui, com arma? Não, trollagem é uma coisa, o Zé ia passar dos limites, mano. Eu também acho, eu também acho. E outra, Pedrinho, você viu que era um assalto, viado? Porque você não falou pra nós, você ficou lá? Ficou lá, viu, agora é minha cara de desespero. As meninas agora, pelas mais, todo mundo pálida. Querendo pegar carro dos outros pra sair, gente, que isso? Fazer o limite. Muitas desculpas pras meninas, mano. Se os caras já ficou papo, imagina as meninas. A única coisa que eu posso pedir a desculpa, viado? Eu não vou ficar... Ficar bando com você também, porque já foi, eu te entendo que você foi... Você não quis causar tudo isso, tá ligado? Lógico, era só passar uma brincadeira, viado. Mas, tipo assim, tudo bem. Já foi, era uma brincadeira, graças a Deus. Por mais do, é, foi entretenimento. Só que agora, pô, tem várias meninas que a gente nem conhece, então pelo menos, vamos lá, você pede uma desculpa. E bora curtir, eu também não quero acabar com a festa. Você sabe que eu peguei tudo essa porra pra gente divertir, aproveitar, tá ligado? Não quero acabar. Vamos curtir, mas ó, eu não quero mais esse tipo de brincadeira aqui. A partir de hoje, eu como assessor pessoal do Vini, eu não quero mais esse tipo de brincadeira aqui. Ouviu? Pode fazer trollagem, mas não. Não é bem assim também. Não, não nesse nível. Trollagem não é apontar a arma na cara de ninguém. É verdade, eu concordo. Mas você não gosta de pistola? Ah, eu adoro, né amor? Mas não esse tipo de pistola, né tia? Ah, coa! Joguei pedra na cruz, certeza. Cadê sua pistola com a rapatia? Enfim. Ô, assessor. Vamos se comportar, né? Agora... Vini, mas olha aqui também, eu acho que tipo... Eu acho que foi muito pelo entretenimento, tá ligado? Por causa que tipo assim, igual foi assalto, você também já fez isso já, tipo, escutando. Mas eu acho que eu devo pedir desculpas também, né? Cara, acho que tá todo mundo desculpado. Eu acho que tem que ter uma punição. Eu vou levar em quê? Eu vou levar. Piscina... Piscina! Piscina! Vai, vai, vai... Vai, vai... Vai, vai, vai... Tira o celular! Vai, vai, vai vai! Oi! Vai, piscina! Oi! Vai, vai, vai! Vai, oi! Quem manda fazer assalto? É! Eu que não queria tá na pele dele, no fruto! Vai, 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 vai! No fio, sim! Olha que morro! Vai, vai, vai! 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 Ah, tá todo mundo rindo, né? Nunca mais vai pegar uma arma na mão dele! Bem feito! A partir de hoje você é minha assessora! Pronto! E vai ter regra! E o caô é o assessor junto com ela! Só se... Não, Vinicius, pelo amor! Não, não, não! Sai daqui, Vinicius! Sai daqui, Vinicius! Eu nunca mais faço essas merdas! É, nunca mais faz! Nunca mais fazer isso de novo! Agora você entende! E ela fica muito frio com os assalto! Adui! Incrível que pareça, mano! Você pode ser meio idiota com essas ideias! Hoje! Você mentou! Foi foda, né? Muito foda! Agora eu quero saber de tudo! Agora, rapaziada! Agora, depois de tudo que já aconteceu... Agora chegou a andar curtindo! Vamos, vamos, então! 400k! Livre pra gastar! Ela é minha louca muito antes de voltar! Ó! Vou falar uma verdade aqui! O Vini é 400k! Não só no Insta, tá, gente? Ela é voltar! Milionários! 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 E eu não tô sabendo ainda! Mas enfim, rapaziada! Meta de like nesse vídeo! 10 mil likes! Peço ajuda de todos vocês! Se inscreve no canal! Deixa muito like! De agora, rapaziada! 1 a 1 milhão! A meta é chegar no 1 milhão! É isso! Vamos! Até a final do ano!